Eu vejo em teus olhos a dor de perder Alguém que se ama e não quer compreender Parece que o mundo acabou pra você Melhor que ninguém eu consigo entender Essa dor Você não consegue ver o que o amor reserva pra nós dois Em meu futuro eu quero estar com você Parece que nada que eu faço é o bastante pra fazer Você entender de uma vez o que eu quero te dizer Que você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você Eu vejo em teus olhos a dor de perder Alguém que se ama e não quer compreender Parece que o mundo acabou pra você Melhor que ninguém eu consigo entender Essa dor Você não consegue ver o que o amor reserva pra nós dois Em meu futuro eu quero estar com você Parece que nada que eu faço é o bastante pra fazer Você entender de uma vez o que eu quero te dizer E você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você E você precisa de alguém que faça seu peito acelerar Com simples beijos e abraços te faz flutuar E mesmo com seus defeitos seja capaz de te amar E só você não vê que eu Há tempo já estou tentando te dizer Que eu sou essa pessoa pra você Eu vejo em teus olhos a dor de perder Eu vejo em teus olhos a dor de perder Eu vejo em teus olhos a dor de perder Eu vejo em teus olhos a dor de perder